Ai, 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 nem tudo está perdido. Olha onde estamos, isso mesmo, estamos aqui em Sevilha. Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Telo, gravo meu dia a dia com a minha família lá em Portugal. E hoje trouxe a família aqui, ó, aqui em Sevilha, né? Minha avó não conhece a Espanha, nem minha mãe. Agora, vamos conhecer, né? Eu já conheço a Sevilha, gosto. É o quê? Como é que chama o cavalo? Como é que chama o cavalo? Chama o cavalo? E é isso, vamos curtir aqui um dia em Sevilha. Primeiramente, vamos procurar a paeja, porque a Amanda quer comer essa paeja. Toda vez que a gente vem pra Espanha, a Amanda nunca come essa paeja. E vamos comer essa paeja. Pra você que ainda não comprou sua passagem aérea pra qualquer lugar do mundo, entre em contato conosco, eu e a Amanda vamos lhe atender. Primeiro link aí debaixo na descrição. Pra você que quer conhecer a Europa, eu e a Amanda somos especialistas em voos pra Europa. A Amanda tá até aí procurando a paeja dela. O que foi? A gente vai. Primeiras impressões de Sevilha. Primeiras impressões, qual que é? Gostou? Achou bonito? Mãe, então. Você vai montar cavalo, vamos comer primeiro. Primeiras impressões de Sevilha. Bonito, né? Eu moraria aqui. Moraria aqui? É muito bonito. Será que cabe nós sete ali? Não, não tem. Acho que não, hein? Então vamos ter que alugar duas, hein? A aluguel é uns 40 euros. Por aí. Mas tem que ser pra conhecer. Eu sempre vim aqui e nunca fui. Então agora nós vamos pagar. Mas eu acho que é muito pesado. Não sei, vamos ver com ele. Vamos primeiro comer, porque já é quase meio dia. Olha aí, ó. Vamos comer e depois a gente vai visitar aqui os pontos turísticos. Galera, no máximo quatro pessoas e uma criança o cara aceitava. Mesmo a gente tendo duas crianças e meio, ele não aceitou. Então assim, e ele não quis fazer desconto pra usar duas charretes, né? Porque eu acho que é um dono só ali. Ele não quis fazer desconto. Ficou 90 euros pra andar aqui 15 minutinhos ao redor. Dinheiro não nasce na árvore, né? Então a gente vai de a pé aqui na Palácio. É num palácio aqui que tem perto. Eu vou ver já o nome e depois eu falo pra vocês. Estamos caminhando numa boa. A gente chega lá e minha avó conhece. E missão dada, missão cumprida. É isso, bora? Caminhando bem devagarinho, ó. Papai, eu quero ir ali. Você quer ir em tudo que é lugar. Você quer ir em tudo que é lugar, né? Quer ir no parque, quer isso, quer aquilo. Quer ir no carro da polícia também? Olha ali, ó. O carro da polícia é até engraçado. Até pintaram a roda ali, ó. Cerca aí, quem? Cerca aí. Diz o Mário que é baiano. Mário. Baiano. Olha aí, ó. Olha onde elas estão tirando fotinha. Estamos chegando aqui num palácio. Você não sabe andar de bicicleta, velho. Eu ando contigo, nada. Ele quer que eu alugo esses patinetes aqui. Eu tentei, mas não tá dando, não. Olha aí, ó. Aproveitar que não tinha ninguém, hein. Estamos chegando aqui, ó. Eita, saúde. É que é que nós vamos mostrar pra vocês. Chegamos na La Praça de Espanha. Chegamos. Olá. Quanto? Quanto custa? Quanto custa? É, 45 euros. Passeio de 15 minutinhos. Olha que legal. É pra tirar foto depois, né? Tudo aqui, olha aí, ó. Chegamos na La Praça de Espanha. Ó, toma. Chegamos. Chegamos, vó, na Praça de Espanha. Olha. Plaza de Espanha. Ó, Mário. Dança, dança, Mário. Dança, Mário. É o quê? Toma. Olha os barquinhos aí, ó. Deve ser 40 euros também pra andar de barco. Só pode. Ó, os caras dançando lá. Ó, sentiu a vibe? Ó. Peraí, minha avó. A minha avó tá vendo ali a dança assim. Olha aí, ó. Meu chofer. 25 euros. 25 euros. 25 euros quanto minutos? É, 35. 35? Sim. Aham. Vai, Mário, vai. Mário não tá dando conta. Não. Não, Telo. Senta aí, fica de boa. Por quê? A cara da Manoel mesmo. É que você tem que ir em coordenação, né? Olha, eu acho melhor a gente não ir tão longe porque 35 minutos só vai ser pra fazer baliza. Porque o Mário aqui, ó. Não sei nem por quê. Mário. Então, Mário. Espera. Assim, sim. Estão dando conta não, é? Eu tô de boa. O Mário disse, falou. Pode deixar comigo. Eu, eu, eu remo. Eu falei, ah, tá bom. Tamo aí, ó. No mesmo lugar, 20 minutos. Mário, assim, você tá indo pra frente, Mário. É o contrário. Você tá indo pra frente, você vai bater. O Mário, e olha que o Mário bateu no peito. Falou, deixa comigo. Tchau. É, você não morou na roça não, mano? Coordenação. Olha aí, ó. Telo e o Mário dominando. Bora, Taylor, vai. Ó, isso que é uma dupla. Um remando pra um lado, outro e uma pro outro. Que dupla. Ei, você vai molhar eu aqui, hein? Cuida. Semilha, minha gente. Minha mãe e minha avó já estão pra lá, já. Passaram nós. Nós não estamos dando conta não. Nós ou Mário? Vamos tomar pra lá. Eu acho mais fácil a gente tombar e ir nadando, velho. Mário, mamãe, igual você tá fazendo nós dois, tá? Melhor não. Tá bom. Vai, Taylor, senta lá. Você não tá dando conta, vai lá. Você piscou e cá estou. Em Portugal. Voltamos pro Portugal. Nossa viagem não deu muito rock, não. Sensativa demais. Minha avó tá comendo durum aí, ó. Pela primeira vez, hein, vó? Gostou? Durum, delícia. Bom? Hã? Segunda vez, tô filmando. Ah, segunda vez? Tô filmando, ó. Durum. É isso aí, ó. Vou comer meu durum também. Galera já comendo. O que nós mais sabemos fazer é comer, né? Comer é bom demais. É, rapaz, ó. Já voltei. Hoje é sábado de manhã. Já tô carregado. Trabalhando. Nem tudo nessa vida é lazer, hein? Nem tudo nessa vida é lazer. Tô aí, ó. Trabalhando agora. Tem que até abastecer, ó. Ai, ai, ai. Mas é isso aí, ó. Tô com carga. Voltei pra Portugal já. Hoje é sábado. Por quê? Vou explicar pra vocês. Por quê, galera? Minha avó passou mal. Tava dando muita fadiga nela. Dorme no peito. Minha avó tem problema no coração, né? Então, a minha avó tava ficando muito cansada. Minha avó tava ficando muito cansada. Aí eu vi que não dava de fazer as viagens pra mais longe, né? Aí a gente só visitou ali Sevilha, as coisinhas, tal, Granada. Levei ela pra conhecer neve e voltamos. Porque é muito cansativo pra minha avó. Por isso voltamos pra Portugal, tá? Mas depois eu continuo explicando. Vai fazer muito barulho agora. É... Cá estou eu novamente. Vim explicar aí pra vocês. É... Nosso intuito... Ó, eu vou pintar esse aí. Vou lavar e pintar esse forro aqui. Fica mais bonitinho. Então, meu intuito era ir até Andorra, né? Ir de Andorra... Barcelona a Andorra. Depois de Gibraltar. Porém, minha avó tava ficando muito cansada. É muito cansativo pra minha avó, né? Em questão da idade e os probleminhas que ela tem. Então, ela não tava muito bem. Tava passando mal. Aí eu decidi ir parar lá em Granada. Fui no monte... No Serra Nevada. Depois da Serra Nevada, nós dormimos lá no apartamento que alugamos. E depois nós fomos pra Sevilha. Conhecemos Sevilha lá. Almoçamos e tal. Demos o passeio. Depois voltei pra casa, galera. É... Porque não dá. Minha avó não ia aguentar. Então, eu falei... Ah, é complicado. Porque aí ia dar em torno de 40 e tal horas de carro, né? Claro, a gente ia parando e tal. Mas, é... Ela não ia aguentar. Então, decidimos voltar. Porque também ela vai viajar quarta-feira. Então, é mais cansativo pra ela, né? Ela não ia descansar direito e tal. E é isso. Voltei pra Portugal. Voltei trabalhando. Tô aqui, ó. Eu descarreguei já. Tô só esperando o Rodrigo aqui. E depois eu vou ter outro trabalho. Vou pegar outro carro e levar lá pra tomar. Isso mesmo. Bora, bora. Tô gravando esse vídeo quase sete horas. Mas o aniversário é mais tarde, né? Aniversário da minha avó, hein? Talvez eu esqueça de postar esse vídeo. Ou talvez eu poste mais tarde. Não sei. Olha aí, ó. Ai, olha. Levando o bolo. Olha o tamanho desse bolo. Olha a lapa. Olha a lapa de bolo. Olha a lapa. 69 anos da minha avó. É isso. Comemorar aqui o aniversário da minha avó. Conosco. Tamo indo aí, mãe. Tamo chegando. Calma, calma. Bora, bora. Daqui a pouquinho nós vamos falar assim. Poxa vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. O quê? Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva a boia. Viva a Iracir. Quantos anos? 69. 69. Olha ali. Olha ali. Olha aqui. Olha esse bolo. E o DGZ. Vai lá. Vai lá apagar a vela. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. É? Apagou. Não. Mais uma tentativa. Apagou. Vai, sopra. Apagou. 69 anos, hein? O que que é isso? Olha. Vó, o que a senhora achou do seu bolo? Lindo. Eu esperava isso. É? Olha, um prédio. Até que o homem me deu pra vocês. Eu quero tocar, mas tem bolo aí hoje. Não, não tem bolo. Você acha que vai passar sem bolo? Lembra aqueles bolos que você fazia pra mim? É. Olha aí, ó. O que que é isso, hein? O Elias foi vir pro banheiro. Tchau. 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 Tchau.